E aí pessoal, beleza? Hoje é dia de comemoração, meta batida do canal 250 inscritos, é isso aí, então vou rodar a vinheta e vou trazer aí como concorrer ao sorteio, ok? Roda a vinheta! E aí galera do Aliança, aqui é o Vitor Magaren e hoje eu venho agradecer a todos aí por ter ajudado ao canal aí a bater a meta 250 inscritos, é, atingimos a meta aí e como prometido vamos ter a realização de um sorteio Então para concorrer ao sorteio vamos precisar de ter alguns requisitos que eu vou estar indicando aqui neste vídeo E é isso galera, para concorrer você precisa seguir os seguintes requisitos Primeiro ponto, você precisa ser um inscrito aqui no canal do Aliança Tokusatsu Segundo ponto, você precisa seguir o Aliança Tokusatsu no Instagram O Instagram vai estar aparecendo aqui na sua tela e eu vou deixar aqui também na descrição dos vídeos Terceiro ponto, eu vou postar esta foto, vou postar esta imagem no Instagram E você irá comentar nesta imagem, hashtag Aliança Tokusatsu, tudo junto Fazendo esses três requisitos, você irá concorrer a um prêmio que será sorteado no final deste mês Mês de Junho Então fiquem ligados e acompanhem os novos lançamentos dos vídeos que vão estar saindo aí no canal Após o sorteio, nós iremos colocar novas metas e vocês irão concorrer a novos prêmios Então pessoal, queria agradecer a todos vocês aí por estarem prestigiando o canal De ter ajudado a bater essa meta aí de 250 inscritos Vou estar lançando novas metas aí mais pra frente E conto com a colaboração de vocês Então fico muito feliz aí que a galera está colando, chegando junto e fortalecendo a nossa aliança Então dito tudo isso, um abraço, fiquem com Deus e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri